Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2020 O nosso rumo a estrelato aqui no Grêmio Bom, antes de mais nada, avisar vocês que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol pro seu celular No primeiro link da descrição desse vídeo Eu já deixei o link pra você que não conhece OneFootball Pra você tá clicando nesse link E já vai direto pra instalação no seu celular, mano O aplicativo é totalmente de graça, não paga nada E ele vai te mandar todas as novidades no seu celular Todas, todas as novidades relacionadas ao mundo do futebol Transferência dos principais clubes Transferências do seu próprio time Mano, próximas contratações do seu time Gols do seu time, vídeos do seu time Notícias do dia a dia do seu time Tudo, OneFootball te deixa informadaço sobre o mundo da bola Fechou? Primeiro link da descrição, faço download totalmente grátis Eu recomendo pra você, bora pro vídeo Bom rapaziada, no episódio passado No último episódio de Rumo a Estrelato A gente jogou a semifinal da Libertadores O que que aconteceu? Pra quem não assistiu, vai lá assistir Mas, Ronaldão desencantou, cara Tava todo mundo cobrando ele muito no Grêmio Todo mundo, inclusive eu Eu falava, falava, mano O Ronaldo até agora não mostrou que veio no Grêmio O Ronaldo até agora não conseguiu jogar bem Porém, nos últimos dois jogos Ele conseguiu dar uma assistência E conseguiu fazer dois gols Na semifinal da Libertadores E melhor, lá na casa do Armanuti O time aqui que tá disputando a semifinal da Libertador Da Libertador, da Libertador, da Libertador, moleque Então, ou seja, Ronaldão desencantou, desandou Agora segura o homem brabo Que agora vai ser gol atrás de gol Temos aqui as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro Mano, o Grêmio tá ali liderando o Campeonato Com quantos pontos de diferença ali, meu Jesus? Seis pontos Ou seja, duas rodadas de vantagem sobre os seus concorrentes, né? Fluminense é o vice-líder com 59 Atlético Mineiro e Flamengo tá chegando Flamengo, o Flamengo tá chegando E quando o Flamengo chega, cês tá ligado, né, mano? Flamengo tem um dos melhores elencos ali Então, tem que ficar de olho O jogo de hoje Vamos jogar o primeiro jogo contra o Goiás Defendendo a nossa liderança E aí depois tem o jogo de volta No estádio do Grêmio contra o Armanuti Pra gente decidir quem vai jogar a grande final Da Libertadores da América Depois tem o jogo contra o Fluminense Que é vice-líder do campeonato Aqui eu acho que vai ser uma final Aqui eu acho que vai ser a final do Campeonato Brasileiro Quem ganhar esse jogo pra mim Vai ser campeão brasileiro E aí, mano, falta só isso aqui de rodada, ó Acabou, ó Só isso aqui, acabou, acabou Falta pouquíssimas rodadas Pra acabar o Campeonato Brasileiro Deixa eu só ver o que tem de mensagem aqui na Na caixa de mensagem do Ronaldão Né, ok, titular Isso eu já sei, isso eu já sei que não é titular Não tem como no seu moleque meter o... Olha isso, ó Nova promessa em ascensão O Ronaldo Costa já tem o seu lugar cativo no time Por ter... Pera aí que eu tô lendo, Jeromel Sai da tela, ó lá Por ter melhorado suas habilidades rapidamente Ele deu uma pausa nos treinos para falar conosco Ó, ó o que o Ronaldão falou Pra ser honesto Foi o ambiente do clube que me fez melhorar tanto Não poderia estar mais feliz com a minha escolha Eu amo este clube Ou seja, ele já se declarou Já se declarou pro Grêmio Tá com o cabelo azul Tá com o chuteiro azul Tá com tudo azul O menino velho tá, 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 tá feliz Tá feliz aqui no Brasilzão Bora Partiu Contra o Goiás Fora de casa Mano, a gente precisa ganhar Pra ficar cada vez mais perto De ganhar A taça A taça Do Brasileirão Só vamos, Ronaldão Tem que meter gol hoje, hein, Ronaldão Acostumamos a rapaziada mal acostumada Rapaziada viu dois gols no jogo passado Ficaram mal acostumados, mano Beleza Bora Contra o Goiás É, mano O bagulho vai ser louco, rapaziada Ronaldão Camisa 31 do Grêmio Deixa eu só ver quem que vai jogar com nós a dupla de ataque hoje Hoje é Ronaldão e Tardeloncio PP do lado Ih, o Renato Gaúcho poupou o time inteiro, mano Renato Gaúcho Poupou quase o time inteiro Tirou o Luan Tirou o Cebolinha Tirou o Marcelo Oliveira O Kahneman Poupou quase todo mundo ali Porque depois do jogo contra o Goiás Vai ter a semi da Liberta, né A gente ganhou o primeiro jogo 2x0 Ganhou Mas não tem nada decidido, mano Não tem nada decidido Se o Ronaldão brilhar no próximo jogo Será o menino Libertadores? Será? O primeiro, segundo jogo de Ronaldão na Liberta Já meteu Ih, olha que passe do Tardeloncio Pro Ronaldo Vem Ronaldo Faz o Dibre, faz o Dibre, Ronaldo Faz o Dibre, Ronaldo Pô, Ronaldo Passou Foi levando Ah, tinha 3 na marcação Dormiu Lerdiou demais o menino Boa roubada de bola do nosso volante Essa bola tá passando o Tardelli Lindo passe Vai Tardelli Bateu Pra defesa do goleiro Lindo passe do Ronaldo De perna direita Que nem é a boa Olha isso O volantão tomou, ó A gente saiu como? Velocidade Trouxe pra cá Entortei a zaga Toquei pro Tardelli O Tardelli encheu o pé em cima do goleiro O Tardelli Mas vamos que vamos, moleque Será que não ia bater escanteio? Se eu não me engano A gente tinha virado Batedor de escanteio No episódio passado Vamos ver Será que agora A gente que manda É, nós mesmo O Ronaldão vai bater o escanteio Capricha, Ronaldão Capricha, vai Vamos, vamos, vamos Capricha, capricha Cruzamento Foi bom, foi bom Bom escanteio Bateu O que vocês acharam? Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam Do escanteio Do Ronaldão Como que foi A batida dele? Mano Você que joga Que sabe bater escanteio Sabe bater falta Deixem as dicas Aqui embaixo Porque Falta até mais ou menos Eu bato uma ou outra Mas escanteio Eu não sei nada De bater escanteio direito Então Se você quiser deixar suas dicas Aqui embaixo Né, como melhorar Na cobrança do escanteio Ajuda a pacas Aqui na frente Eu tô aqui na frente Nossa, mano O time tocou mal demais Ronaldão quase desarma Cara, a verdade é que tá um jogo Bem parado O jogo entre Grêmio e Goiás aqui Tá bem feio Mas a gente tá defendendo A nossa liderança O Goiás tá defendendo ali O posicionamento dele E parece que os dois times Tá bem Bem compadão Tá ligado? Tá bem tranquilão Ih, pera aí, pera aí Olha que passeio do Tartuco Tardelli Lindo, lindo Calma, Ronaldo Nossa, falta Falta no Ronaldo Não, não, não Toca rápido não Toquei sem querer, mano Eu tinha apertado o X antes Ai, perdi uma chance boa De bater uma falta ali E tentar fazer o gol Acabou o primeiro tema Vamos embora pro segundo Que eu já fiquei Fiquei bravo já Lá na ponta Nossa, que dibre do Ronaldão Que lançamento Rapaz, o Ronaldão Dibreu bonito ali agora, hein Dibreu bonito Ih, boa desarme Toca pro Ronaldo Ronaldo Vai Tardelli Faz o seu Tardelli Pro gol Do Grêmio Vamos Conseguimos dar uma assistência Mano Conseguimos dar uma assistência Tá lá Ih, rapaz Será que o Ronaldão Com treta pro Tardelli Ele não foi comemorar Com o Tardelli, mano Ficou lá atrás Olha lá O nosso volante tocou Tardelli ficou em dúvida Eu dei aquela ajeitadinha Eu dei aquela ajeitadinha O Tardelli tava meio perdida ali O que fazer, o que fazer Ronaldo falou Calma, meu parceiro Vou ajeitar pra você Vai Do jeito que você tá Você tá de frente pro gol Toma esse toquezinho Na medida Pra pegar na veia, moleque Pegou na cara da pelota Na cara da gorduchinha Pro gol Tá lá 1x0 pra nós Gol do Tardelli Assistência de quem? Sabe de quem? Ronaldo Costa É o nome do bravo Boa Vai, Ronaldo Boa Nossa senhora O contra-ataque pode ser monstruoso agora Boa bola Vou tocar no Tardelli Vou passar pra receber de novo Isso, Tardelli Desarmou Soltou Olha o passe Vamos, filho Acelera Isso Olha essa tabela Linda jogada do Grêmio Partiu Rola Tá brincando com a minha cara Olha o pé torto, mano Olha que horror de finalização Mas tá bom Tá bom Moleque Tá evoluindo aos poucos, né Mas tem que melhorar muito Olha isso, mano Cara a cara com o goleiro Deu aquela isolada Que coisa feia, mano Mais feia que brigar com a mãe Com a de mistura, viu Na frente Na frente Boa, meu querido Vai passar o Tardelli Passa o Tardelli Não vou chutar mais, não Depois desse chute Eu fiquei até com medo de chutar E fazer Fazer feio Fazer mais feio ainda, né Então Não vou chutar mais Cansei de chutar Chega Vamos só dar assistência Né Que é o melhor que a gente sabe fazer Dominou bonito Boa, Ronaldão Que que esse maluco Que tá jogando bem É o tal do Pepe, não é Bom passo do Pepe Ai, Ronaldão Ei, Ronaldão Tá dormindo já uma hora dessa Uma hora dessa Com 90 minutos de jogo Já era Ronaldão já foi pro Pro saco Tá cansado Tá esgotado Não consegue mais nem Dar dois passos Sem 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 dar aquela mancada Mancada, né Uma mancadinha Toca de lado Boa, meu consagrado Acabou Fim de partida Três pontinhos Vitória do Grêmio Liderança Por enquanto Tudo nosso, mano Vamos avançar e ver como é que tá a classificação Porque a gente pode ser campeão brasileiro Já na próxima rodada Bom, molecada Eu avisei que o Flamengo tá chegando Flamengo tá chegando 61 pontos Atlético Mineiro também 61 A gente com 68 São sete pontos de diferença O Fluminense já caiu pra sexto Fluminense De De segundo colocado Caiu pra sexto, mano O Corinthians com 59 Também ainda tá na briga O Cruzeiro com 60 Cara Esse campeonato É o mais disputado Dos últimos anos Tá certo que o Grêmio Tá com uma vantagem Muito boa, né De sete pontos Faltando o que? Quatro rodadas Olha o overall do menino Que subiu, gente Que coisa mais bacana Olha lá o overall dele, ó Subiu 80 Tá merecendo também, né Pô Meteu dois gols Em semifinal de Libertadores Na decisão lá Que foi contra o Flamengo Na fase anterior Tinha dado uma assistência Então, mano Tá bacana O moleque tá merecendo Se eu não me engano A gente tinha feito gol Contra o Flamengo Não fez? Na Libertadores Eu tô loucão Não lembro, mano Eu sei que Na Libertadores O Ronaldão tá jogando Fino do fino E agora tem o primeiro O segundo jogo Da semifinal Eu não sei se vocês lembram Mas o primeiro O Ronaldão meteu dois gols Então partiu Agora é pra decidir Pra decidir Se a temporada no Grêmio Na Libertadores Acaba aqui Né Ou não Ou ainda vai jogar Mano Imagina Ser campeão do Campeonato Brasileiro Ser campeão da Libertadores Tudo na mesma temporada E ainda tem o Mundial de Clubes Nossa E assim É uma coisa de louco Partiu Pra cima do Hermanucci Na nossa casa Pra jogar A final A semifinal Da Libertadores E decidir Quem vai jogar A grande Finalíssima Então só vamos Ronaldão Semifinal Rapaziada Semifinal Foco Ronaldão Foco Ronaldão Deixa eu ver a dupla de ataque Ali quem que tá sendo É o Cebolinha Nossa Mudou hein Cebolinha De centroavante Ronaldo de meia Joaquim de meia esquerda Alisson de meia direita Cara Não tá muito retrancado Esse time não Renato Gaúcho Achando um time um pouquinho Muito retrancado hein Porque era pra jogar O Cebolinha na esquerda E na frente Ou o Tardelli Ou o Luan O Luan vinha jogando Centravante muito bem Lembra Mas fazer o que Quem escolhe o time É o Renato Gaúcho Importante que o Ronald Tá jogando Não deixando o Ronald De fora Tá bom pra nós Tá bom pra nós né Vamos reclamar do que Partiu molecada Partiu Segundo jogo da Semi Tá todo mundo marcando O Ronaldão do time dos caras Que viu que no primeiro jogo O Ronaldão meteu dois Eita Ronaldo Correu pro lado errado Aí moeu Aí moeu Vou ter que ajudar Agora a desarmar essa bola Porque Nós fez a arte de perder aqui Ai 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 Só não sai o gol agora Pelo amor de Deus Senão a culpa cai tudo Nas colas do Ronaldo E vai ser dele mesmo Esse jumento Perdeu a bola aí à toa Boa Não filho Chuta pro mato não Calma 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 Vamos acalmar Vamos acalmar essa bola no chão Nós estamos dentro de casa Diante dos nossos torcedores Não vamos passar vergonha Não vamos fazer feio Vai Ronaldão Capricha Boa Ronaldão Desarmou bonito Pode ser o contra-ataque Tá pedindo Cebolinha Joguei nele Cebolinha de costa pro gol Não vai dar muito Não sei Não curto não Mas ó o maluco Deixou participar Aparecer pra ele Toquezinho de lado Toca pra nós no meio Isso Passa Passa por cima Ó o Cebolinha passando Lindo passe do Ronaldo Pro Ceboleta Ceboleta correu Mas não conseguiu Evitar a saída Mas foi ó Top Top Jogada boa Boa bola Cebolinha Tocou Olha o Ronaldão O Ronaldão vai passar Olha esse tapa Nossa senhora Alassi nunca No pé da trave A bola vai sobrar Bateu Pro gol Do Grêmio Na semi Da liberta Não foi do Ronaldo Mas foi do Joaquim Tá aí o Joaquim Joaquim que é aquele jogador Que jogava na Europa Sei lá da onde Vocês já comentaram aí Que eu não sei de onde é E feliz fez o gol Na semi 3x0 No placar agregado Na semi Da liberta Tudo nosso Nada deles Vocês viram o passe Do Ronaldo Pro Cebolinha Não vamos esquecer Que o Ronaldo Tá participando De todos os gols Até agora no episódio Não vamos esquecer disso Então olha esse tapa Mano Olha esse tapa Do Brabo Quer ver Eu esperei aquele maluco Entrar ali Cebolinha dominou Bateu no pé da traga Por que o gol Não foi do Cebolinha Se o gol fosse do Cebolinha A assistência Ia ser do Ronaldo Ia contar como assistência Mas não vai contar Porque Bora bater na trave Olha esse tapa Do Ronaldo No meio de dois jogadores Encontrou o Ceboleta E aí a bola na trave Aí no rebote O maluco Mete ele pra rede Ah vamos que vamos 1x0 Grande passo Grande passo Pra jogar a final Mano A gente vai voltar pro Brasil Na primeira temporada Já jogar a final de Libertadores Já ser campeão brasileiro Já De repente Conseguir ser o melhor jogador Do time É Não sei Isso eu acho que é Meio difícil Mas Tudo pode acontecer né mano A gente fez dois gols Em semi de Libertadores Imagina fazer um gol na final Ó Ó Cebolinha Nossa tá passando um maluco Muito rápido ali Boa Linda jogada Linda jogada O Grêmio nessa bola Rolada Ronaldo E atentei ali um E atentei é bom né E atentei Tentei um chute ali Meio de folha seca Pra bola ir caindo No gol Não deu muito bom Mas 30 minutos de jogo O Armanut está tomando Uma pressão danada Só da Grêmio Bagulho tá louco Tudo nós Nada deles Final da Libertadores Quem vai jogar é nós E se pá vai ser contra o River Essa bola muito forte Boa Evitei a saída Deu certa jogada Deu certa jogada do Brabo Tô correndo aqui na ponta Se alguém quiser lançar Isso Pode lançar Come a Brabo Vai Ronaldo Vai Ronaldo Vamos Ronaldo Calma Pra lá Pra cá Pintei Fintei Fiz Escrevi Rabisquei Fiz tudo ali Só não fiz a jogada boa né Só não fiz a jogada certa Ih A bola tá boa Cebolinha Rolou Ronaldo Bateu No pé do zagueiro Mano Que isso O Armanut tá muito desesperado O time dos caras Tá uma bagunça danada Só dá nós Vamos lá Tem que ser campeão Dessa bagaça Vai Ronaldo Vai Ronaldo Boa Ronaldo Olha isso No ombro Desarmou Tocou pro Cebolinha Boa Cebolinha A tabela Do Grêmio É agora Olha o toque lindo Olha o toque lindo Ai 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 Eu tô tentando dar uns toques diferenciados Tá dando quase bom aqui Uma hora nós acertamos Boa Ó é agora Vai Cebolinha Lindo Girou Bateu No gol No Grêmio 2 2 a 0 Ceboleta É o nome dele Mas o melhor Um dos melhores Eu não vou falar o melhor Porque Tem gente que fala que é o Gabigol Tem gente que fala que é outros Mas um dos melhores jogadores brasileiros em atividade E você Quem você acha que é o melhor jogador brasileiro Na atividade Né No futebol brasileiro Cebolinha Ou Gabigol Eu vou deixar aberto nos comentários Pra vocês Ó Comentar bastante aí mano Olha a assistência Agora esse valeu O primeiro gol também era pra ser assistência do Ronaldo Mas como a bola bateu na trave e voltou Aí já não conta Mas esse sim Esse não tem como O juizão não dá assistência pro Ronaldão Mais uma assistência do Brabo Tá funcionando 2 a 0 Estamos Praticamente Na final da Libertadores da América Amigo Primeira temporada de Ronaldo no Brasil Já tá dando muito bom Já Claro A gente começou no Brasil de pelotas Mas não conta Como a primeira temporada Porque eu joguei só 6 meses Né Olha isso Essa bola passa Mas mano Chegar no Grêmio E eu tinha certeza que eu ia brigar por Libertadores Se eu viesse pro Grêmio mano O time é muito copeiro Ó essa bola Boa bola Vai Ronaldão Se capricha Nossa Mano Tem que melhorar muito o chute do Ronaldo ainda Toca pra nós Tô tentando fazer o meu No fimzinho do jogo Boa bola Ronaldão Segurou Tentou o corte Tá com nós ainda A cebolinha Rolou pro Ronaldo na direita Chutei canela Chutei tudo Só não chutei a bola gente Ô Ronaldo Caramba O Ronaldinho merecia muito o golzinho mano Opa Pera O que que aconteceu O juizão parou Deu falta Deu impedimento Deu sei lá o que que deu Deu tonturo no maluco ali De tanto que a gente tocou Bola de um lado pro outro Bom Acabando Como eu falei Classificação na Libertadores Para grande final Cara Eu quero que vocês comentem aqui agora Se fosse pra escolher um Ih pera aí Que os malucos Vem Ah pra descontar Não tem problema não Como que vai o nome do maluco Não sei o que grossa Como que vai o nome dele Ah não Torre Gros Olha o nome do Jão Torre Grossa Aí fica difícil meu companheiro Aí fica difícil te levar a sério Mas Fizeram um golzinho Não tem problema não Não tem nada a ver Já tá no último minuto Vai acabar o jogo Até o Torre Grossa Fez gol no jogo O Ronaldo Não O Ronaldo Tá feio pro seu lado Mas nada Jogou muito Deu uma assistência E temos chance ainda Boa Limpou bonito Olha o toque pro Cebola O cara tá tocando muito Vai pintar mais um Nossa Cebolinha Cebolinha também perde gol Só o Ronaldo não Mas estamos bem Olha o toque do Ronaldo Vamos ver de novo Ó Ó Deixou passar o zagueiro Abriu a marcação Bola até caindo Mas toca muito Mano Cê é louco Jogando muito O Ronaldo tá jogando bem Rapaziada Agora sem zoeira Falando sério E eu queria que vocês comentassem O que seria a mais importante Na temporada pro Ronaldo Ganhar o Brasileiro Né Que o Flamengo vem forte Ou ganhar a Libertadores Que a gente também eliminou o Flamengo E tá aí mano Vamos jogar a grande final da Libertadores Eu não sei Vamos ver quem que é o adversário Eu espero que Eu acho que vai ser o River Eu queria que fosse o outro time Que era mais fraco Mas não tem jeito Vai ser o River Vamos ver como é que ficou É o River O River meteu 5 gols No Universidade Católica É Então é Grêmio e Inter Grêmio e River Quer dizer River e Grêmio Na grande final Da Libertadores Vamos ver como é que vai ser Ronaldão chegou a marca agora De 4 assistências Com a camisa do Grêmio Em 14 jogos Pô a média tá bacana 3 gols né Na temporada Com o Grêmio E é isso mano Tá melhorando Tá melhorando Tá faltando um pouquinho mais de gol Tem que melhorar muito Aqueles chutes de fora da área Que vocês estão vendo e tal Mas tá melhorando Ó Temos aqui 34ª rodada Contra o Fluminense Do Brazuca A gente pode ser campeão hoje? Ainda não Porque são 7 pontos de vantagem Então ainda Se fosse 8, 9 Acho que fosse 9 Ainda dava Mas ainda não dá pra ser campeão brasileiro aqui Mas vamos lá né rapaziada Jogar contra o Flusão Pra tentar ganhar O Brasileirão E a final da Libertadores Vai ser antes da última rodada Do Brazuca Ixi mano Ai Tá ansioso Tá ansioso Partiu Bora pro mais um jogo do Brazuca Final da Libertadores É nosso Tá aí o brabo Entrando em campo Cheio de moral A torcida tá gostando No começo Todo mundo ficou com meio de desconfiança Quem que é esse moleque Que veio lá do Fulham Da Europa Jogou no Brasil De pelotas E tal Não fez nada Na Série B Da onde me apareceu Esse Ronaldo Costa né Aí todo mundo sabe Que ele é primo do Ronaldo Costa Fica aquela pressão Porque o primo dele Já foi o melhor do mundo Fica aquela pressão Sobre ele Mas aí Né Todo mundo meio desconfiado Não fazia gol Não dava assistência No Grêmio Aí de uns 4 jogos pra cá O moleque começou a jogar O fino do fino Tá dando assistência Tá fazendo gol E cara Tamo aqui hoje Pra tentar Derrubar de vez O Fluminense É Dar briga pelo título Do Brasileirão Porque se o Fluminense Perder esse gol Perder esse jogo aqui hoje Acabou mano O Fluminense não tem mais chance De ser campeão brasileiro não E a gente Praticamente Bota uma mão na taça né Eu sei que tem o Flamengo Tem o Corinthians atrás Olha essa bola lançada Linda bola pro Ronaldo Corta o Ronaldo Nossa mano Adiantou ali Não consegui Nossa Sai na cara dos zagueiros Sai na cara do gol Felizmente não conseguimos Dar um passinho Mas vamos com calma Hoje o O Tardelli volta pro time E é isso Bora Bora Fluminense um time máximo Jogando muito aqui Pelo menos aqui no videogame né Tá jogando muito Pera pera de se ajudar mano Tá dando só Fluminense aqui Rapaziada Tá difícil de puxar um contra-ataque Dá o corte Dá o corte Ui O maluco passou bonito Escondeu a bola do Ronaldão Ronaldão tentando Tô ajudando a marcação velho Tô ajudando o máximo Que eu possa o time aqui Isso não deixa entrar na área Não deixa entrar na área Fecha Cara Tô tentando Tô tentando Boa Desarmei É agora Vamos Tardelli A gente não conseguiu Jogar no ataque ainda Tardelli tá com a era dominada Vamos ver Trouxe pro lado de cá Pode jogar Pode jogar que o Ronaldão vem Como um ponta-direita Como um ponta-direita de origem Vem, vem, vem Caprichou Caprichou Trouxe pra canhota Mano Não tô conseguindo fazer as jogadas mais rápidas com o Ronaldo Falta um pouquinho de velocidade Agora sim Nossa Aí ele deita Nos passes ele deita A bola vai sobrar pro Ronaldo Chute genial E assim de um golaço aqui Pena Que o goleirão metê-lhe a mão E evitou 43 minutos Reagimos um pouquinho né mano O time tá muito retrancado Tomando muita pressão Tava na hora de reagir E Ronaldão Deu uma desconcertada ali no No finalzinho do primeiro tempo Bora pro segundo Que tem jogo ainda Bom rapaziada O Ronaldão sendo substituído Aplaudido pela torcida E vai entrando o Jean-Pierre Que também é uma baita promessa Do futebol brasileiro né É uma pena Que os dois não conseguem jogar junto Ali o Renato Gaúcho Não conseguiu achar um esquema Pra colocar os dois Pra jogar junto Porque os dois jogam muito Mas é isso Zero a zero Não deu pra ganhar do Fluminense Time muito bom No primeiro tempo Principalmente Jogaram bem pra caramba Pô ó A posse de bola deles mano 59% É E o melhor Olha só Quem ganhou e melhor homem em campo Rapaz Ronaldo Kohl Participamos muito também mano Temos chute Temos assistência Os caras perderam o gol Enfim Jogamos bem Jogamos bem Ronaldão foi top Ganhou até como Melhor homem em campo Nota 7.0 Vamos avançar pro menu Era mano Não precisava ganhar Pra botar a mão na taça do Brazuque Mas vamos lá 35ª rodada agora 69 Olha o Flamengo Olha o Flamengo Eu tô falando Cuidado com o Flamengo Velho 5 pontos 5 pontos Separa o Grêmio Ainda bem que a gente não vai enfrentar o Flamengo Por agora Eu acho que não Vamos ver as últimas rodadas ali Ver quem são os adversários O Flamengo tá chegando Meu parceiro 35ª rodada Agora contra o Vasco Da Gama Lá no Rio Lá no RJ 40 graus Meu Deus que calor Olha lá 35ª contra o Vasco Vamos enfrentar o Santos A Chape E o Atlético É o Flamengo A gente não enfrenta mais Cara E agora E agora Partiu contra o jogo Contra o Vasco Então Vê o que a gente consegue Então partiu Eu não sei mano A gente tá 4, 5 pontos De frente do Flamengo A gente vai jogar 35ª É Se a gente ganhar Dá pra ir pra 74 72 pontos Né 72 pontos 72 pontos É mano Não sei Dúvida cruel Se já dá pra ser campeão Na próxima partida Ou não Mas Vambora Pra cima do Vasco Fora de casa E Mano Se eu não me engano A minha estreia Pelo Grêmio Foi contra o Vasco Não né Não Acho que eu tô doidão Bora jogar contra o Vasco 35ª rodada Depois dessa Faltando só 3 rodadas Mais o Flamengo A Flamengo Chegou Chegou grande Bora 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 Tá o estádio do Vasco Estádio muito bem feito No PES E é isso A molecada me pede Pra me colocar O estádio do Grêmio E tal Rapaziada Logo menos Eu vou tá mudando A série Do PS4 Que eu jogo no PS4 Hoje No PS4 Não tem muita coisa Pra colocar no jogo Mas logo menos Eu vou tá mudando Pro PC E aí eu vou gravar No PC Com o patch Da BMPES Aí pode colocar Estádio do Grêmio Pode colocar Muita coisa nova Tatuagem Então tem muita coisa Pra gente colocar No Ronaldão Boa Ronaldão Desarmou Esperou Vamos deixar de calcanhar Aqui pra dar aquela Enganada na Na marcação Boa Ah no meio Ah no meio Nós passando Nós passando O zagueiro tava na marcação Mas tá quase como um segundo atacante Aqui Pra cima do Vasco Tentar Botar uma mão na taça Hoje Contra-ataquezinho Vamos puxar o contra-ataque Vamos Lindo Passe Lindo Passe do Luan Eu vou tentar lançar de novo Pra ele Vamos Luan Pra fazer Bateu Pro Escolher com que perna Queria fazer o gol Golace do Grêmio 1x0 Olha isso Olha isso Vamos deixar o like pro Ronaldo O Ronaldo tá merecendo Ele pode tá errando uns gols Mas ele tá jogando muito Tá jogando bem Tá jogando o fino do fino Assistência pro Luan 1x0 Em cima do Vasco Pra não deixar o Flamengo Mano Se a gente perdesse hoje O Flamengo E encostar E ficar dois pontinhos Aí fica difícil Então não vamos deixar o Flamengo Derrubar a gente não Bora pra cima Luan Deu uma dormida A bola vai sobrar Ronaldo no carrinho Tirou na hora do chute A bola sobrou O rebote pro gol Ai velho Ronaldo ainda tentou ajudar Rapaziada Ronaldo deu um carrinho Tirou no primeiro chute Mas o segundo Sobrou pro Andres Rios Caramba Olha isso Ronaldo deu o carrinho Salvou a primeira A primeira a gente salvou Tá vendo E aí sobrou pro maluco Girou, bateu Rasteirinho Sem chance pro goleiro Caramba No último minuto Do primeiro tempo Tinha que sair agora o gol Ah Ronaldão Vai ter que decidir esse jogo Ronaldão Vai ter que descolar Mais um passe aí Monstro pro Luan Vai ter que descolar Mais um Ou então Quem sabe fazer um golzinho No episódio Vamos ver Bora pro segundo tempo Ver o que acontece Tomamos um empate No finalzinho Com esse empate Se o Flamengo ganha O Flamengo vai incomodar muito Rapaziada Fizinho de jogo A gente tá tentando Na pressão aqui Tomar a bola do Vasco Tentar fazer alguma coisa Mas tá difícil Cara Tá com cara de empate Também esse jogo O Grêmio começa a empatar Muito nas últimas rodadas O Flamengo Vai encostando E vai ficar a briga Por as últimas rodadas Mesmo do Brasileirão Não vai ter jeito Tá difícil Ligeiro, ligeiro Isso, isso Vamos tentar puxar o contra-ataque Rapidinho Boa Ronaldão Ah, acabou Fim de partida Um a um Contra o Vasco Pegamos dois times Pedreiro aí Nos dois últimos jogos Caramba, bicho Não conseguimos Rapaziada Vamos avançar E ver que o Flamengo Encostou, hein Vamos ver como é que ficou Olha a estátua do baixinho A estátua do Romarão Romário brabo Vamos ver, rapaziada Como é que ficou A nossa sorte É que o Flamengo Deu uma tropeçada, né Mas mesmo assim Eles estão chegando O Atlético Mineiro Chegou agora também Problemas Problemas Mas é só a gente Não se apavorar Agora manter o foco Nas últimas três rodadas Só faltam três jogos Três jogos Para acabar o campeonato brasileiro Temos também a semifinal Final quer dizer Da Libertadores Para disputar Contra o River Plate Aí antes Temos dois joguinhos Pela seleção Mas aí eu vou deixar Para o próximo episódio Depois tem o Santos A Chape O River E o Atlético Mineiro E aí acabou A temporada Aí vai ter o Mundial de Clubes Em dezembro, né Se a gente ganhar a Libertadores Vamos ver Imagina jogar o Mundial Ronaldão ganha o Mundial Pelo Grêmio Você é louco Aí vem e entra para a história de vez Bom, encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Amanhã meio dia Estamos de volta Desculpa se o vídeo Ficou um pouco Cansativo Ou alguma coisa assim Eu falei demais Sei lá, mano Sei que eu estou meio cansadão Já gravei uns três vídeos De Master League Antes de gravar esse aqui Estou com a voz um pouco fraca Mas é nóis Tamo junto Tamo junto Tamo junto Até amanhã